Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos colocar voz no vídeo do bonezinho. Esse vídeo já tem no Facebook, porém ele está mudo e rápido. Aqui a gente vai colocar a voz e deixar um pouco mais compreensível, um pouco mais devagar para vocês entenderem. Ok? Vamos lá fazer ele então. Mas antes, roda a vinheta! Então, bora fazer o nosso bonezinho, a nossa boina. Então, tá aqui, gente. A gente vai começar pelas abas, tá? Esse molde da aba você vai talhar três vezes, tá? Uma vez no metalacê ou EVA, né? E duas vezes no tecido que você escolher, né? No tecido principal. Aqui eu estou usando tecido de sublimação porque eu sublimei, né? Sublimei uma parte com a verde da melancia e outra parte com a semente, né? Então, aqui eu estou usando o tecido PA, o tecido de sublimação, tá? O tecido de sublimação, ok? Mas você pode estar usando tricoline, você pode estar usando courino. A gente vai passar uma costura aqui, tá? Vamos passar uma costura aqui, coloca o metalacê embaixo e os dois tecidos em cima. Os tecidos que você escolher. E a gente vai passar uma costura aqui e depois virar para prespontar, ok? Já peço a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações, ok? Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E compartilhe os nossos vídeos, tá? E caso você não conheça o nosso trabalho, faça um tour no nosso canal. A gente tem vários vídeos, você vai em vídeo e ali você vai achar vários vídeos. Agora, virado, a gente vai prespontar essa peça aqui. Passar um presponto aqui embaixo. Essa peça é super fácil de fazer e rápida, tá, gente? E é um acessório super importante para os nossos pets saírem no sol, né? E é chique, né, gente? Agora, no verão, é uma boa pedida. Então, bora fazer muitos bonezinhos, tá? Para a aba do boné, você pode estar usando metalacê, pode estar usando EVA. Tem as abas preparadas mesmo que você pode estar comprando nas lojas, né? Nas lojas que vendem linha, agulhas. Então, é só pedir pela aba de boné, ok? Agora, vamos fazer o corpo do boné. O corpo, a gente não colocou metalacê, mas você pode estar colocando, tá bom? Pode estar colocando metalacê para deixar mais durinho. Aqui, a gente só fez com tecido. Tem esse recorte aqui, a gente vai passar uma costura nos recortes, tá bom? Vamos começando passando uma costura nos recortes aqui, ok? Pessoal, temos um grupo, a Nimaninha Pet é um grupo público. Temos o online e temos o público. No público, eu vou estar disponibilizando esse molde lá no tamanho 3, tá? Assim que o nosso canal atingir 2.600 inscritos aqui, tá? Então, o link está aqui embaixo. Você clica ali no link para entrar no nosso grupo, ok? O grupo público, tá bom, gente? Lembrando que os moldes não ficam disponíveis por muito tempo. Entrou lá, tem que baixar. E rapidinho, né? Senão, ele sai de lá. Então, ficou assim, ó. Ficou assim o nosso bonezinho. Agora, a gente vai achar o meio, tá? Dos... Das peças. Para estar colocando a nossa aba. Achar o meio da aba também, tá? Para a gente estar colocando, aplicando a nossa aba aqui no corpo aqui do boné, ok? Então, aqui a gente acha o meio, né? Faz um pique. Acha o meio da aba também. Aí, faz um pique. Pique com pique aqui. E a gente vai aplicar a aba aqui. Você já pode estar juntando as três peças, né? A parte de trás... As três peças. A aba no meio das duas peças principais. E já fazer a costura. Aqui a gente vai aplicar primeiro a aba, porque a gente quer que vocês compreendam, né? A gente vai aplicar primeiro a aba, depois a gente aplica a outra parte do boné, ok? Vamos aplicar a aba. Então. Pessoal, quero mandar um abraço para o pessoal do grupo online, né? O grupo Moda Pet com Sheila Animania. É o nosso grupo no Facebook, onde eu disponibilizo o molde com a grade, né? Um modelo com a grade daquele modelo lá, pro pessoal que participa desse grupo. É um grupo pago, tá gente? É R$35,00 para entrar. E depois, todo mês, R$15,00 para receber o molde do mês. Ok? Quero mandar um abraço pro pessoal lá. Então, aqui a gente já aplicou a aba, né? Nessa parte do boné. Agora, a gente vai achar o meio dessa outra parte aqui. Nessa outra parte principal. E vai aplicar aqui também. E passar uma costura de fora a fora. Então, vamos pique com pique aqui, pique da aba aqui. Né? E como eu disse, vocês poderiam fazer isso já direto, né? A gente coloca aqui, pique com pique. E vamos passar uma costura aqui em todo ao redor. Só deixando uma parte ali em cima, pra gente virar o nosso bonezinho. Ok? Então, pessoal. O meu abraço de hoje, né? O meu abraço especial de hoje vai para Débora de Jesus, Ligia Gomes, Marli dos Santos, Adriana de Jesus, Albertina Costa, Alessandra, Andréia, Para o Haroldo, para a Avanete, Bete, para a Sinara, para a Claudeli, um beijo, para a Cláudia Bittencourt, Cláudia, beijos, beijos, menina. Para a Cristina Coelho, Dalva, Dalva, beijão, Dalva, para a Dali, para a Débora Luísa Viana, Débora, beijos, flor. Para a Edi Amaral, Elane de Paula, para a Elza, para a Fabi, para a Grazi, para a Franciele, para a Gabriela. Gabriela Silva, beijos. Gabriela Santos, Gisélia, beijos. Gláucia, Gláucia, beijão. Então, meu abraço, meu beijo especial para vocês, gente. Jéssica Ramos, Jéssica Regina, Jocelita, Júnior Lourenço, beijos, querido. Então, esses são algumas das pessoas que fazem parte do nosso grupo online. Márcia, beijão. Então, beijos para vocês, meu abraço especial para vocês hoje. E outros que eu acabei até esquecendo são muitos. Beijos, abraços para vocês, pessoal. Muito obrigada pela confiança e pelo carinho que recebo de vocês todos os dias. Ok? E abraço para o nosso grupo público, para o pessoal, os integrantes do nosso grupo público. Somos uma família grande, né, gente? Beijos e abraços para vocês também. E para o nosso grupo de clientes também. Beijinhos para vocês todos. Então, ficou assim, gente. Agora, a gente vai virar a nossa peça. Vamos virar o nosso bonezinho no direito. Ok? Por esse buraquinho aqui que a gente deixou. A gente costurou por tudo, só deixou esse buraquinho aqui. A gente vai virar a nossa peça. Então, tá aqui a peça virada, né? Tá aqui a peça virada. A gente vai passar um pressponto ali em cima e já fechar aquele buraquinho que a gente deixou para a gente virar a peça. Para depois a gente estar pregando essa tira aqui, essa parte, nessa outra parte aqui, para dar acabamento no nosso bonezinho. Assim você já vê como que vai ficar, né? A gente vai lá, passar uma costura aqui em cima, já fechar esse buraco que ficou aberto, ok? Ok? Como eu disse, esse vídeo já está lá no Facebook desde o ano passado, né? Só que ele está rápido e mudo. A gente está colocando voz aqui nele, né? E deixando ele um pouco mais compreensível, né? Algumas das meninas pedem que querem ouvir a minha voz, né? Nos vídeos, então a gente está colocando voz. Explicando um pouco melhor, né? Então, aqui fechado aqui em cima, a gente já poderia dar acabamento aqui. Mas a gente vai presspontar aqui, tá gente? A gente vai passar um pressponto aqui para ficar mais bonitinho. Então, a gente vai presspontar essa peça aqui. Vamos passar um pressponto de fora a fora, tá? Para dar um acabamento melhor na peça. Como eu disse, você poderia estar usando o metalacê na parte da cabeça aqui também. Não só na aba, né? Mas a gente usou só na aba para ficar mais fresquinho, por ser verão. Mas você poderia estar usando o metalacê em toda a peça. Tá bom, gente? Estamos colocando voz num vídeo que já tem no Facebook, tá pessoal? Estamos colocando voz para melhor o entendimento de vocês. E deixando um pouco mais devagar, ok? Então, ficou assim. Agora a gente vai fazer os filetes, tá? São dois filetes. A gente vai dobrar e fazer o filete para a gente fazer a amarração, ok? Então, o molde da aba, você vai talhar três vezes. Uma vez o metalacê e duas vezes o tecido principal. O molde do corpo, que é o molde da cabeça, você vai talhar duas vezes o tecido principal. Se você quiser talhar um metalacê, também dá. E o filete você vai talhar duas vezes, ok? Esses são os moldes que você vai usar. Tá bom, pessoal? Pessoal, talhar é cortar, tá bom? É que eu sou aqui do sul e cortar eu falo outra coisa. Então, talhar, quando eu falo talhar, é cortar a peça, tá bom? É cortar os materiais, cortar o molde. Então, ficou assim, gente. Agora a gente vai pegar esse filete que a gente fez, vai colocar aqui e a outra parte em cima do filete. E fazer uma costura aqui, tá? Deixando bem forte, bem bonito. Para esse filete ser a nossa amarração, ok? Então, no meio, tá? Uma peça e outra aqui, como eu tô mostrando, ok? Vamos lá, então. Então, ficou assim. Agora vamos fazer o outro lado. Vamos fazer o filete do outro lado e aplicar como a gente aplicou nesse aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou estar disponibilizando esse molde tamanho 3 lá no grupo Animania Pet Molde, nosso grupo público. Tá bom? Assim que o nosso canal atingir 2.600 inscritos. Eu estarei disponibilizando esse molde lá pra vocês tamanho 3. Então, bora compartilhar muito pra gente atingir a meta rapidinho, ok? Então, vamos fazer o nosso filete e aplicar finalizando a nossa peça. Aqui finalizamos o filete, agora vamos aplicar aqui. Lembra? Filete no meio, entre um lado e outro. E vamos passar uma costura aqui, tá bom? Assim a gente já finaliza a nossa peça. Vamos passar a costura aqui. Feito isso, a gente finalizou a nossa peça. Ficou assim, ó. Ficou assim a nossa peça. Então, como vocês viram, é uma peça fácil e rápida de fazer. Você pode estar usando dos dois lados, porque ele é tudo embutidinho. Você pode estar usando dos dois lados. Ok, pessoal? Aqui tem outras opções, né? Outros tecidos, outras cores. Então, você pode estar brincando, como eu disse, com tecido, com cores, com materiais. Você pode estar brincando e fazendo vários bonezinhos pros teus pets. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí e compartilha os nossos vídeos, tá? Se não conhece o nosso trabalho, faça um tour no nosso canal aí. Tá bom? E se inscreva no nosso canal. Se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Esse vídeo é um vídeo que eu coloquei voz. É um vídeo que já tem lá no Facebook. Sem voz e rápido. Então, eu coloquei voz nesse vídeo. Ok? Então, por hoje é só. Gosto muito de lembrar vocês. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Muitas roupas, muitos acessórios, muitas camas. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.